Quanto tempo o senhor gastou para fazer um facão desse? Isso aí é o dia inteiro. Só? É o dia inteiro. Eu achei que era uma semana. Não, o dia inteiro dá para fazer. Meu Deus, está um corte que está uma beleza. O senhor tem que derreter o PVC também? Não, 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 não. Só põe ele e chapa. Aprendeu aqui com um cobre. É, um cobre. Que beleza, senhor. O senhor, de fato, é um homem muito inteligente, muito inteligente. Quer dizer, desde menino fazendo essas peças. É. O primeiro que eu fiz virou três. É, quebrou? Eu era menino, né? Entendi. Para fazer um facão desse, o que tem que ser observado para ele ficar bom? O aço? É o aço, é o aço bom.